Olá, a paz do Senhor. Você já ouviu falar que querer é poder? Mas sem fé pode não dar resultado nenhum. E hoje nós vamos conversar com Laís Araújo da Silva. Verifica a história de superação que ela tem. A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, irmã Gilda. Muito prazer estar com a irmã, viu? Eu é que te procurei aí, quase um ano. E hoje me sinto assim, emocionada em falar com você. A Laís Fuljona, né? Mais ou menos. Eu não sei nem por onde começar. Me explica uma coisa. Como pode uma pessoa que já tinha decreto de morte pela medicina, que não aprenderia a ler, nem escrever, ser catedrática e matemática e física? Minha filha, existe algo que a palavra de Deus ensina e orienta todos os pais. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E eu louvo a Deus, porque eu tive uma mãe que dizia assim, na ausência do seu pai, eu sou a sacerdotisa. E todos os dias nós tínhamos escola culto doméstico em casa. Importasse o que acontecesse. Os vizinhos já sabiam que da hora do café até 10h30, ninguém podia ir na casa da dona Urânia, porque senão tinha que ir para o culto. E eu sou uma criança que nasci no Hospital Carmela Dutra, ali no Lins. E os médicos, quando eu nasci, são uma criança tirada, como dizia a minha avó, tirada a ferro, né? Que é o COPS. Tenho marcas da agressão do parto. Muito agressivo mesmo. E aos 7 anos de idade, 6 para 7, eu apresentei uma anomalia. Fui levado ao edifício Darks, ali na 13 de maio. Naquela época não existia neuro, existia psiquiatria. E eu fui levada ao doutor Eiras. E a medicina disse para minha mãe, a senhora não se preocupe, não force, porque ela não vai aprender a ler nem escrever. A lesão é grande. E comecei a entrar no Gadernal e no Comital, um à noite, outro pela manhã. Foram momentos difíceis. Todas as minhas escolas, os meus professores recebiam uma fichinha azul, que era um laudo, dizendo da gravidade da doença, que eu não sei te dizer qual. Porque a mamãe sempre me criou como uma criança normal. Esse é um grande segredo também. Ela nunca se apoiou na doença. E sempre dizia, minha filha, a marquinha que Deus permitiu que você nascesse é para que você venha dar testemunho que Ele cura. E eu cresci com essa situação. Sou uma criança que já tinha um testemunho, aos seis meses, quem me conhece, como irmã Loides dos Santos, que me carregou no colo. Eu fui a criança que engoli a taxinha bem neném. E vovó Estacília me orou e a taxinha saiu na fralda. Foi o primeiro milagre de Deus na minha vida. O hospital Carlos Chagas condenou a morte, mas Jesus expeliu a taxinha inteira. E aos sete anos veio este quadro. E a medicina dizia, não vai. E naquela época, quem é da minha faixa etária, dos 6.7, sabe que quando nós terminávamos o primário, tinha que fazer o admissão ao ginásio. E eu lembro que eu me inscrevi no Sobral Pinto e o meu médico mandou uma mãe acompanhada por um outro médico. E eu fiquei reprovada por um décimo. E eu ali tive uma crise muito forte e fiquei internada. E a mamãe disse, minha filha... Mas aí você ficou, pelo fato de não ter passado, não ter conseguido um décimo. Acelerou algum problema e eu fui internada. E foi muito difícil pra mim. E eu dizia, eu quero estudar. E os médicos e a dona Urânia, ela já chegou no máximo. Meu Deus. Chegou no máximo. E eu dizia, eu não cheguei no máximo. Aos 13 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E a fé foi dobrada. Eu creio no meu Deus como eu estou crendo que estou te vendo. Ele é real. E eu dizia, Jesus, eu vou ser o que tu projetaste na minha vida. E terminei o ginásio. Fui encaminhada pra escola técnica federal. Na época, foi o ano que abriu pra mulher fazer eletrônica. Técnica em eletrônica. Mas mamãe ficou com medo. Cardo do problema não me deixou fazer. E me inscreveu pra o concurso de escola normal. Foi o ano que acabou a professoranda, né? A gente tinha que fazer concurso pra entrar e concurso pra sair. E eu passei. Aí foi dito pra mim, naquela avaliação que a gente fazia no Instituto de Educação. Quem foi da minha época lembra disso. Nós íamos pro Instituto de Educação e passávamos pela triagem médica. E o meu médico, doutor Rosas, já estava lá na porta sentado com a minha mãe. Porque ele disse, ela vai ser reprovada. Ela está dopada. Eu tinha tomado o gadernal e o comital. Eu estava muito ruim. E entrei na fila. E foi um rolo, não lembro o que. E atrasou a avaliação. Quando chegou a minha vez, o médico que avaliou, disse assim, Olha, se você sabe o seu nome, eu vou te aprovar, minha filha. Porque eu já estou muito cansada. Meu Deus. Eu disse meu nome rápido. Laís Silva de Araújo era meu nome. E ele disse, aprovado. Cheguei lá fora, já estava a mamãe, o médico, ambulância. E eu de sorriso aqui, aqui. Estou aprovada. Vou fazer escola normal. Glória a Deus. Mas é Deus no projeto, gente. Deus separa. Quando Satanás sabe que Deus tem projeto na tua vida, ele tenta te abortar no anaiscedouro. Eu era para ter morrido no nascimento. Mas o meu Deus registrou a minha história e me presenteou com ela. Eu amo, amo esse senhor. E aí fiz a escola normal toda, tranquila. E a mãe, a alegria dela, termina a escola normal, já vai estar trabalhando, professoranda. Foi em 71, quando suspendeu a transferência. E eu tive que fazer o primeiro concurso. Fui ser funcionária do antigo estado da Guanabara. Minha matrícula. Fui para lá, fiz o concurso. Passei. Comecei a lecionar. E eu tinha feito um voto ao meu Deus. Senhor, se tu me curares deste mal, eu vou galgar uma faculdade para dizer que tu és Deus. E eu quero fazer matemática e física. E eu lembro... Para quem não ia ler e escrever... Não ia ler nem escrever. Matemática e física. Matemática e física. Eu lembro-me que eu fiz... Eu lembro da minha primeira turma. Antiga turma rotulada. A.E. Aluno especial. E era normal, a sala de aula tinha bandeira nacional. Eu entrei, eram 21 alunos de deficiência. Muitos neurológicos. E eu entrei, eu disse... Eu olhei e eu disse... Senhor, está tudo certo. A professora é pancada e os alunos também. Ou tu me curas ou me leva para o doutor Eiras de vez. Jesus, me liberta dos medicamentos. Saí, fiz a minha oração, dei minha aula. Voltei ao meu médico. Eu tinha que voltar de três em três meses. Sozia eletroencefalograma. E ele levou os meus exames para um seminário que tinha no exterior, não sei em que país. Que ele disse... Você me enlouqueceu. Aqui está o teu laudo que eu acompanho desde os teus sete anos de idade. E aqui está o laudo de hoje. A doença regrediu. Era impossível. E ele me deu alta da medicação. Nunca mais tomei gadernal. Nunca tomei cometal. Não tenho nada. Meu Deus. Fui para a faculdade. Fiz a minha matemática. Fui a primeira aluna em cálculo diferencial e integral. Sempre amei. Fiz física, desenho geométrico. Biologia. Concluí o meu curso sem uma reprovação. E junto, em paralelo, eu disse, Senhor, eu não vou ser fiel a Ti. Se eu, junto com a matemática, não fizer a minha formação de bacharel em teologia. E eu fiz o bacharel, fui da turma de 79, onde formamos eu, Silas Malafaia, Maria, uma turminha linda do seminário. Fizemos o IBP com o pastor Lourenço Olson. E naquele ano eu terminei a faculdade, terminei o seminário em 79 e constituí família. Casei-me para a glória e honra do Senhor Jesus. E meu esposo terminou a epói na mesmo ano. Irmã Laís, nós vamos fazer só um pequeno intervalo e nós voltamos para continuar te ouvindo. Porque não tem nem o que perguntar de tão linda a sua história. Amém. É tudo para ele. A glória é dele. E você me aguarda só um segundo. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo. Um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado. Historicamente preciso. Teologicamente consistente. Pentecostes. Essa história é a nossa história. De Robert Menzias. Peça já o seu. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar. E encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com Mulher Cristã, com uma carioca que mora em Brasília. Irmã Laís, vamos continuar. Eu só estou te ouvindo, não consigo nem estar perguntando. Aí você terminou também o bacharel. Terminei bacharel em teologia. E nessa época eu já havia feito a APEC, a Aliança Pró-Evangelização de Crianças. E comecei a me envolver na área de ensino. Que é uma área da sua preferência. Da minha preferência. Junto com o pastor Antônio Gilberto. Irmã Albertina Malafaia. Irmã Cileia Barros. E uma galeria de mulheres que Helena Barata Figueiredo. Que também, junto. Um exemplo para a minha vida. E essas mulheres foram me dando força para prosseguir. E comecei a abraçar a área de ensino. E eu lembro que o primeiro seminário que eu coordenei. Para a glória e honra do nome do Senhor. Foi o da Vila Boa Esperança. Com o pastor Assinho. Lá em Bento Ribeiro. Nessa época eu já dava aula na EPOE. E no IBP. Depois eu fui dar aula. E dando aula na EBD. Sempre dei aula. Amo a Escola Bíblica Dominical. Não sei ficar um domingo sem a Escola Bíblica Dominical. Depois eu comecei com o meu marido. Demos a abertura da extensão da EPOE. Em Petrópolis. Que hoje originou o seminário. O IETEP. Isso. A senhora também começou. A senhora tem uma história interessante. Em relação ao seu casamento. Não queria aceitar o esposo. Não. Eu não queria nem casar. Na verdade. A minha chamada é dizer. Eu quero ir embora para uma roça. Para um mato. Ensinar. Alfabetizar. Ensinar a Bíblia. E viver para o Senhor. E nesse meio tempo. Eu conheci um rapaz. Esse rapaz era dia 31 de dezembro. Estava muito bêbado. E eu estava vindo de um encontro de jovens. De despedida. De confraternização. Para ir romper o ano na igreja. E esse rapaz ali na Melhoral. Ali na Avenida Brasil. Estava muito mal. E ele. Eu tinha os cabelos muito compridos. Usava duas tranças. Chamou a atenção. Ele é indígena. E começamos a. Ele começou a conversar. E eu disse assim. Meu filho. Eu só tenho uma coisa para você. Você. Poxa. Você não me dá nem a minha esperança. Não. Sabe a esperança que eu te dou. Vá a uma igreja evangélica. Aceite Jesus como seu salvador. Vindo de um congresso. E ele foi. Ele foi. E esse rapaz aí se converteu. E eu comecei a discipulá-lo. Só que ele tinha outra intenção. E eu. A minha intenção. Era levá-lo a Cristo. E todas as vezes. Que ele queria marcar um encontro comigo. Eu marcava no campo de São Cristóvão. E avisava. O pastor que estava ali na portaria. Eu era até um parente do pastor Túlio. Eu dizia. Pastor. Eu vou sentar naquele banco. Ou com aquele rapaz. Se ele pôr a mão no meu ombro. O senhor vai lá. Viu. Estava decidida. Ganhar sua alma para Cristo. Decidida. Até que ele se batiza. Eu fiz propósito com Deus. Estou querendo vê-lo firme com Cristo. E eu botei ele para fazer o seminário. E ele achou que se ele fizesse o seminário. Que ia me ganhar. Tu imagina você pegar uma pessoa que aceitou Jesus agora. Com dois meses de crente. Botar no seminário. Sabia nem onde ficava salmos na Bíblia. Pegar pastor Geséu como professor. Mãe Silênia Barros como professora. Professor de grego hebraico. E ele foi para o seminário perdidão. E ele fez o curso. Terminou a epói no ano que nós casamos. Naquele ano o senhor falou comigo que eu casaria. Que aquele rapaz era quem o senhor tinha me dado como esposo. Eu briguei terrenhamente. Eu não quero. E aí quem entrou no circuito foi o pastor Geséu Gomes. Fui ao gabinete. E conversei com ele. Pastor eu não gosto dele. Mas pastor mas quem é esse rapaz Laís? Eu disse é um aluno seu da epói. Ele disse quem? Aí eu disse. Ué. Ele não é teu irmão não? Eu disse não. Tem nada a ver comigo pastor Geséu. Ele disse olha. Mas Deus está nessa história. E eu fiquei brava com o pastor. Com certeza. Eu fiquei brava com o pastor Geséu. E quando foi. E meses depois nós estávamos namorando. E viemos ao casamento. Isso faz já 40 anos. Meu Deus que lindo. Servindo ao senhor. Tiramos. Esse rapaz. Meu esposo hoje é um exemplo. Uma família toda envolvida. na no catolicismo. Na na tribo né. Ele é de Palmeira dos índios. Hoje é uma família onde tem alguns pastores. E é o meu pastor hoje. O senhor tem me dado. Para me pastorear. É o pastor Edivaldo Alves da Silva. A senhora foi a primeira presidente da UFECOM né. Não. Eu fui a segunda. A primeira presidente foi a irmã Lindalva. Lindalva. Ela recebeu essa responsabilidade do pastor Nemuel Kessler. E nós. Nessa primeira reunião que ela fez. O pastor Nemuel apresentou a UFECOM. Eu estava presente lá na igreja. Junto com ela. Ela me chamou. Vamos me ajudar para trabalhar. Eu com filhos pequenos. Era muito difícil. E eu via o quanto ela se. O esforço dela. Para poder. Para ver a UFECOM crescer. Decolar. Era uma luta. Ela sozinha. Não é uma esposa de pastor. Mas era uma mulher guerreira. Amada pelo ministério. De confiança do pastor da igreja. Dos pastores. Presidente da convenção. E ela agarrou. Pegou com garra. Ela saiu. Fazendo a semeadura. Ela agarrou a terra. E semeou. E quando foi em 2004. Ela não pôde assumir. Ela não estava no Rio. Ela estava viajando. E havia uma cláusula. Que havia mudado a situação. Tinha que ser uma esposa de pastor. E me indicaram. Na convenção. Lá em Paracambi. Eu não quis. Eu fiquei muito nervosa. E eu falei assim. Gente. Quem tem a... Quem veste essa roupa. É a irmã Lindalva. Eu não tenho nada a ver com o UFECOM. Mas tive que assumir. E encontrei o primeiro desafio. que o sonho de uma irmã Lindalva. Era fazer o congresso da UFECOM. A UFECOM é uma das convenções mais antigas do Rio. Exatamente. Que é a Confraderge. E não conseguia fazer o trabalho de mulher. O congresso. Tinha o trabalho. Mas não se fazia o congresso. E eu disse. Eu como discípula daquela mulher. Eu tenho que honrá-la. E eu agarrei com as garras e as forças de Deus, gente. Eu disse. Senhor. Eu não quero honra para o meu nome. Mas aquela semente que ela plantou. Eu quero ver germinar. E começamos um trabalho de conquista. E em 2006. Em janeiro. Fizemos o primeiro congresso da UFECOM. Lá no miésimo. Foi lindo. Com certeza. Era o que Deus precisava. Deus precisa de homens e mulheres de fé, gente. Foi um ato de fé. Eu lembro que a convenção me chamou. Diz lá e joga a toalha em dezembro. Não tem como fazer. Eu disse. Não jogo. Eu tenho fé. Amém. O Deus que me curou. Eu vou honrar mais esta vez. A obra é dele. Não é minha. O FECOM não é minha. É dele. E aí veio o desafio. E aconteceu. E aí Satanás foi envergonhado. E nunca mais parou. Hoje o FECOM cresceu. Eu digo assim. Gente. Eu não teria força para fazer o que a irmã Lindaura hoje fez. Entre Lindaura e eu. Nós temos a irmã Raquel. Que foi um exemplo. Uma mulher também desbravadora. Cada uma na obra de Deus teve uma etapa. A irmã Lindaura arou. Que foi difícil arar. Semeou. Eu vim e só joguei aguinha. Eu só joguei água. Não fiz mais do que isso. Veio Raquel. E continuou botando adubo. E hoje Lindaura está aí fazendo dar frutos. Verdade. Gente. Não tem preço. Não tem nada que pague isso. Uma naís. Nós já chegamos ao final do programa. Com muita tristeza. Porque eu nem perguntei. Eu só estou ouvindo. O tamanho é a edificação do programa. Mas eu queria que, para fechar, a senhora deixasse uma palavra de fé. O que é fé para você? Você falasse para o público isso. Fé. Você espera alguma coisa? Com certeza. Está escuro? Tu está vendo? Não. Atire nessa escuridão. Que a fé está lá resolvendo tudo. Lá está a resposta. Você não precisa palpar. Você não precisa pegar. É como se lhe mostrasse o infinito. E dissesse, creia. Isso é fé. Avança. Se jogue. Você tem um filho. Se você chegar ali embaixo. Ele está aqui na janela. Você diz, jogue. Se jogue. Ele vai pular. Porque ele tem fé. Minha mãe não vai deixar cair. Isso é fé. Amém. Confia. Ele faz. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz brotar. Por causa da fé. Ele faz nascer. Por causa da fé. Saiba de uma coisa. Sem fé. É impossível agradar a Deus e conseguir alguma coisa. Irmãos, não adianta eu dizer, eu tenho um sonho, se não for o sonho de Deus. Eu tenho, eu vivo os sonhos de Deus. Eu só tenho que ter fé. E acreditar que ele tem sonhos para a minha vida. E os sonhos de Deus têm um objetivo. A obra. Eu lembro-me quando eu fazia teologia. Eu fazia as exatas. Meu professor de matemática, doce. Pai do Tibério Gaspar. Um dia disse assim para mim, eu não consigo entender que eu fazendo matemática e teologia, a Bíblia estava na sala de aula. Eu à noite vinha para o seminário. Eu não consigo entender como é que você faz exatas e vai crer nesse livro. Eu disse, porque o senhor não sabe o que é fé. O dia, professor, que o senhor entender o que é fé, o senhor vai abraçar primeiro este livro para dar respaldo às suas exatas. Sabe a resposta? Muito bonita. Aí pronto. Isso é abraçar, casar, exatas com a fé? Não. É sustentar as exatas tendo sobre base fé. Amém. Sem fé. Nem a minha exata vai chegar a lugar nenhum. Não a lugar nenhum. Olha, foi assim, extraordinário conversar com a senhora. Foi muito bom. Eu espero que a senhora volte mais uma vez à Mulher Cristã para a gente pegar mais um pouquinho. Deus abençoe. Deus continue lhe abençoando e alargando as tendas em todas as áreas da vida da senhora. Amém. Amém? Amém, minha filha. Vale a pena servir ao Senhor. Quero gastar meus restos, meu restinho de vida na obra. E o meu prazer é tombar no campo de batalha. Ser transferida para o paraíso no campo de batalha. Amém. E você? Eu tenho certeza que você se edificou. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Muitas pessoas precisam saber o que é fé e viver essa fé. Eu te encontro na próxima oportunidade. Deus abençoe e que o Senhor acrescente fé ao seu coração. e que o Senhor é o seu coração. E 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 o seu coração. Amém.